Música Prezados irmãos e ouvintes, nesse momento de reflexão, desculpimento com a paz do Nosso Senhor Jesus, a bênção de Nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E a mensagem que tenho para trazer para os irmãos nessa oportunidade é uma reflexão do boletim do Nosso Santo Irmão Aldo de 15 de março de 2001, de número 2214. O título da mensagem, Nosso Irmão Aldo, já inicia dizendo assim, Quem está com a Santa Vó não teme o mal. E uma pergunta que eu quero fazer a você, ao Senhor, a Senhora, neste momento. O Senhor, a Senhora, você teme o mal? O Senhor está com a Santa Vó? Se está com a Santa Vó, automaticamente não teme o mal. Então, Nosso Irmão Aldo, no decorrer desta mensagem, ele diz assim, O apostólico, obediente, consagrado, não teme o mal, pois pertence a Deus, é filho de luz e não das trevas. E por isso o maligno não lhe toca. Por mais que tudo no mundo esteja em desarranjo, por mais que tudo no mundo não esteja tão bom, mas quem é da Santa Vó, quem é do Nosso Irmão Aldo, quem é de Deus, não tem que temer. Porque o inimigo não lhe toca. Porque a Santa Vó não permite. Há algo muito simples de ser observado. Nós somos filhos dela. Qual mãe, qual pai que não protege, não defende, não ajuda o seu filho? Em qualquer momento, em qualquer situação, a mãe, percebendo o perigo, já vai de encontro àquela criança, àquele filho dela. Então, quanto mais a Santa Vó e o Irmão Aldo, que não precisam ser comunicados do perigo, porque eles têm o poder de uniciência, de unipresença, estão sempre nos acompanhando. Quanto mais estes santos nos abençoarão. E no final desta mensagem, o Irmão Aldo, inclusive, ele ainda explica. O mal-olhado, a inveja, não tem influência sobre sua vida. Ninguém deve pensar que um filho ficou doente, perdeu o emprego ou aconteceu o imprevisto na sua vida, foi inveja ou praga. Mas, as coisas da vida, todos nós estamos sujeitos. E eu, o Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, tomamos conta da sua vida e do seu lar. Então, o convite que lhe faço é, se entregue à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Por mais que passe por alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, o Irmão Aldo está tomando conta. E, se porventura passar por algum problema, são situações da vida. Lembre-se daquele hino que diz assim, por mais que eu sofra, eu não sentirei eu sofrer. Então, guarde essas palavras e tenha muito bom ânimo. E tenha um excelente dia, repleto das bênçãos de Jesus, da Santa Vó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria. A Santa Vó Rosa Por mais que eu sofra, não sentirei o sofrer. Por mais que eu sinta, não sentirei a dor. Porque eu tenho ao meu lado Tão cheia de amor Minha Santa Vó Rosa Meu Consolador Guiar nos meus passos No caminho bem certo Com seus santos e anjos De mim sempre perto Com seus braços abertos A me orientar Minha Santa Vó Rosa Comigo sempre está Comigo sempre está Mesmo que lutas Mesmo que lutas Venham padecer E por causa das lutas E por causa das lutas Alguma coisa perder Não ficarei Não ficarei triste Minha Santa Vó Rosa Com seus braços abertos E por causa das lutas A me orientar Minha Santa Vó Rosa Minha Santa Vó Rosa Comigo sempre está Minha Santa Vó Rosa Minha Santa Vó Rosa Minha Santa Vó Rosa Minha Santa Vó Rosa Mesmo que eu morra Não chegarei a morrer Ao pensar este corpo Lá no céu do viver E grande alegria Então sentirei Com a Santa Água Rosa Para sempre estarei Criando os meus passos No caminho incerto Com seus santos e anjos Em mim sempre perto Com seus braços abertos A me orientar Minha Santa Tua Rosa Comigo sempre está Com a Santa Santa E aí Amém.